Olá a todos, o pessoal está entrando, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Culticultura. A gente faz toda quarta-feira às 5 horas da tarde, este mês de dezembro, e eu que estou aí comandando as lives, e eu vou conversar com o André Sampaio, que já entrou, então vou chamá-lo aqui para participar da conversa com a gente. O André tem um currículo incrível, mas já que ele já entrou, eu vou deixar para falar sobre o currículo dele quando ele estiver aqui. Oi André, tudo bem? Ih, eu acho que está... Está cortando um pouquinho, será que sou eu? Oi! Ai, agora sei, deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Foi? É, mas acho que agora foi. Está me ouvindo? Foi, acho que agora foi. Estou, estou sim. Está? Ah, então está joia. É, acho que agora sei. Muito prazer! Prazer, muito prazer. Bom, está por aqui. Parabéns pelo livro, incrível. Nossa, a gente vai ter muito o que falar. Vamos lá, estou preparado, vamos lá. Ó, só para contar a Vanessa, que a gente fez uma live semana retrasada sobre produção de velas artesanais, entrou aqui. Leonardo Cássio, meu sócio, também entrou. Que ele ainda não leu o seu livro, mas ele vai amar. Eu, enquanto estava lendo, já estava me lembrando dele que ele gosta muito de pesquisa sobre memória. Sim, é, e fala bastante. Tem tudo a ver. Tudo! Mas antes eu queria contar sobre o seu currículo, que eu nem vou falar tudo, porque senão seria uma live para falar do seu currículo. Tá bom. Você é doutor, já, né? Em letras, certo? Na verdade, eu sou doutorando, né? Porque eu tranquei, eu vim embora para São Paulo e eu tive que trancar da continuidade depois. Mas eu fui até quase a defesa. E na época também, a minha orientadora estava viajando para fazer o pós-doc na Europa. E aí ela recebeu uma bolsa e falou, eu preciso ir. Mas assim, está em caminho de acontecer. Ah, entendi. É, porque eu peguei o seu currículo no site da Pombo e estava doutorando, só que estava no ano de 2011. Eu falei, não, acho que ele deve ter se formado. Não, 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 está certo, está certo. Ah, então você também é mestrando em literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa. Não, isso aí eu já sou mestre mesmo, mestre em literatura africana. Concluído, isso. Ótimo. E é especialista em história da África e no negro no Brasil. Exatamente. Isso eu fiz logo depois que eu acabei a graduação, eu já estava no meio do caminho, já com a minha pesquisa da monografia já bem encaminhada por conta do tema. E eu já estava com ela pronta e já tinha me apaixonado pelo tema. E eu falei, não, agora eu vou fazer história só para me embasar historicamente disso tudo, da base que eu já tinha em literatura. Mas eu senti a falta de dados históricos, né? E aí eu fui fazer essa especialização em história da África e do negro no Brasil. E essa especialização foi lá no Rio de Janeiro? Foi, na Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes. E na época já era obrigatório? Porque hoje em dia eu acho que é obrigatório a matéria de história da África, não é? Na verdade já tem bastante tempo. Na época que eu estava na graduação ainda, em 2000... Eu acho que é a lei de 2005, se eu não me engano. Para incluir no currículo a história da África e do negro no Brasil. Só que é uma realidade que não acontece, né? Você vê os livros de história... Às vezes tem um capítulo de 5, 6 páginas só. Porque eu tenho vários livros didáticos, né? Por ter dado aula durante 15 anos. E a gente acaba recebendo muitos livros, né? E tem, sei lá, um capítulo desse tamanzinho. E falando só um pouquinho, sabe? E só para ter. Só para ter, de fato. Para constar e cumprir a lei. Que eu acho um grande déficit aí com a nossa própria cultura, né? Sim, total. Um amigo meu acabou de entrar aqui. O Emanuel, ele falou que queria ficar, mas não vai poder. Mas a live vai ficar gravada, então pode jogar. Sim, ela vai ficar gravada, pois é. Não é? E, bom, a gente começou a falar disso já. Mas a gente vai falar hoje sobre o seu livro. Que foi lançado esse ano. Que é o Matriarchas Mulheres de Raça e de Cor. Exatamente. Vamos falar um pouquinho antes sobre esse processo de criação do livro, né? Eu gosto muito de saber... Eu sei que você sempre estudou sobre isso, mas como que surgiu essa ideia? Ah, vou falar sobre esse tema agora. Vamos lá na memória, né? Nas memórias. Exatamente. Eu tenho que ir lá atrás. Eu sempre conto essa história, né? Porque logo assim que eu entrei na graduação, com essa minha outra formação, eu sempre fui artista, né? Então eu me formei primeiro em dança, depois veio canto, depois veio teatro. E na época eu sempre me preocupei muito com a questão futura. E eu sabia que carreira de bailarino é uma carreira curta. Eu comecei a trabalhar como bailarino com 14 anos. E aí chega aos 24, mais ou menos, o corpo já não está dando conta de tudo aquilo que você já fez anteriormente. E eu não tinha na cabeça virar coreógrafo. Eu não queria virar coreógrafo. Então assim, eu parti para o teatro e parti para o canto. Para continuar em cena. Então assim, eu sou um artista que gosta de estar em cena. E na época eu saí para trabalhar fora, fiquei um ano fora. E já preocupado com a questão futura, eu falei, eu preciso fazer uma universidade. Eu quero fazer uma faculdade, que já era um sonho lá de trás também. E aí eu falei, gente, eu vou fazer letras, porque tem tudo a ver com teatro, com texto, com arte de um modo geral. E foi por isso que eu fui para letras. Quando eu estava no terceiro período, eu senti dentro da universidade que não havia espaço para você falar de literatura negra. A gente falava de vários autores, inclusive de Machado de Assis, mas Machado branco. E Machado não é branco. Machado é mulato, sabe? E aquilo já me deixava muito inquieto dentro da universidade. E aí no terceiro período teve uma iniciação científica que a gente podia apresentar algumas propostas de monografia de final de curso. E aquilo me deixou muito inquieto. E eu falei, opa, peraí. Eu tenho que achar alguma coisa que se encaixe dentro da universidade que eu possa falar, mas que seja uma literatura afro. E aí eu tive um grande problema nessa época, justamente porque a universidade não aceitava escritores novos porque eles não estavam canonizados. E aí foi a minha primeira batalha dentro da universidade. Falei, não, eu vou falar de literatura afro. E autores contemporâneos. E aí conversando com uma professora, falei, eu preciso achar de um livro, eu preciso achar um tema, eu preciso achar um livro. Maí usa Passos o nome dessa professora. Ela virou e falou assim pra mim, André, não procure o tema, o tema vai te encontrar. E eu sempre fui meio rato de sebo, porque eu sempre gostei muito de ler, etc. E tal, um dia um sebo em Petrópolis, que é a minha cidade, vasculhando as prateleiras. Eu vi um livro na sessão de livros afro-brasileiros, e me chamou a atenção pela capa. Era uma capa tipo papel de pão, sabe? Papel cráfito. E aí eu puxei o livro. Quando eu puxei, estava lá, Caroço de Dendê, contos de Mãe Beata de Emanjá. Na hora que eu abri, são contos com 40 palavras cada um, e são mini contos da tradição oral. Mãe Beata era semi-analfabeta, então quem transcreveu foram netos e o próprio filho dela, transformou isso tudo que estava na memória dela em livro, e foi publicado. E aí eu me apaixonei pelo tema. Falei, é isso aqui que eu vou trabalhar na minha monografia. E aí comecei a escrever, comecei a pesquisar, e eu tive um coordenador na época, Johannes Kreischmer, o nome dele. Ele é alemão e, assim, super culto. E aí eu falei com ele, eu quero falar de tradição oral. É isso que eu quero falar na minha monografia de final de curso. E aí ele falou assim, vou te apresentar um autor. Aí me apresentou, que é o Paul Zuntor. Que está nesse livro. Que você fala no livro. Está tudo nesse livro. Dessa história toda, é uma grande memória esse livro. É uma grande memória pessoal e acadêmica. E aí eu comprei o livro, me apaixonei pelo tema, porque o Paul Zuntor faz um estudo da tradição oral, só que medieval. E ele explica direitinho o que acontece quando passa do oral para o escrito. Esse caminho. Como que se dá esse caminho da oralidade para a própria literatura? O que a gente perde e o que a gente ganha nesse caminho. E a minha monografia foi justamente sobre isso. Mostrar a quantidade de características literárias que a escrita de mãe Beata tinha. E comecei a escrever, 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 escrever. Eu sei que no final a monografia deu 80 páginas. E eu já saí de lá com indicação de publicação. Que legal! Na monografia. Dos três professores que fizeram parte da banca. E aí, logo depois, quando isso aconteceu, eu falei, é a hora de fazer a especialização. Eu quero, sabe, me pautar na história também para falar sobre isso. E aí comecei a fazer a especialização e falei, vou continuar falando sobre isso. Só que no decorrer da universidade, eu encontrei com outro professor, ainda na graduação, Carlos Stovasser, que me deu a disciplina de literatura africana de língua portuguesa. E aí eu fui estudar os países de cultura africana que falam língua portuguesa. E aí me apaixonei mais uma vez pelo tema. Falei, agora, eu já pensando no mestrado, no final da especialização, falei, eu preciso fazer o mestrado. E aí eu vou misturar esses dois tipos de literatura. Vou pegar literatura africana de língua portuguesa e literatura afro-brasileira. E foi isso que eu fiz. Porque a minha dissertação foi sobre Miyakoto, que é um escritor moçambicano. Que você cita também, né? Isso, eu cito ele. Na verdade, todo mundo acha que, quando eu falo, até confundem Miyakoto como uma mulher e uma mulher negra. É, muita gente. Uma mulher negra. Mas ele não é. Ele é branquinho, de olho claro e moçambicano. Com todas as características de uma pessoa afro. Porque ele mesmo diz isso. Ele tem a africanidade dentro dele. Como eu, né? Assim, a minha aparência germânica, sabe, não resume tudo aquilo que tem dentro de mim. Eu vou chegar nesse assunto também, que eu tive alguns problemas por essa questão de lugar de fala. Algumas pessoas me questionam. Você não tem lugar de fala. Exatamente. Como que você lida com isso, né? Eu vou te contar isso também. Até no processo, em algumas palestras que eu dei sobre o livro, eu fui questionado sobre isso. Como que você, branco de olho verde, pode falar sobre negritude? Tá. E até fizeram um questionamento, inclusive no Instagram, dizendo o seguinte. O quanto que o meu conhecimento, sendo branco, valia para eu poder escrever um livro sobre africanidade? Uau. Abrir uma enquete sobre isso. Na internet. Meu Deus! Já tem haters, tá? Pois é. E aí foi assim que, na verdade, começou a nascer esse texto. E no doutorado também eu peguei, na verdade, aí eu fui para um outro país, em África, também comparando com a literatura brasileira. Sempre foi assim. E a Conceição Evaristo, no período, a outra autora que eu falo no livro, no período que eu estava na graduação ainda, cavucando, uma autora para falar, uma outra professora maravilhosa que eu tive, que é a Luciana. Eu tive professores brilhantes. Olha só. E eu preciso falar deles. E foi a Luciane Nunes, que falou assim, André, eu preciso te apresentar uma poetisa que é minha amiga. Eu falei, disso? Qual o nome dela? Ela falou, Conceição Evaristo. Na época, na época, a Conceição não era conhecida. Entendeu? Não era. E aí eu falei, não, eu quero conhecer. Aí ela falou, ah, eu vou trazer a Conceição aqui na universidade para ela dar uma palestra, para ela falar sobre a obra. E aí quando ela começou a falar, a contar, foi uma outra paixão. Eu sou apaixonada por mulheres, mulheres artistas, escritoras. A escrita feminina que me toca. Eu já aceitei isso de boa e abracei isso. Porque é esse tipo de fala que me emociona, que me dá vontade de escrever. Sabe? Porque é uma escrita sensível. Sabe? A escrita feminina, ela é diferenciada. E eu sinto muita falta ainda no Brasil a gente não ter grandes escritoras, sabe? Sendo divulgadas o tempo inteiro. Porque nós temos escritoras. Grandes escritoras. E aí nesse período aí eu conheci a Conceição, ela foi, me apaixonei, eu já comecei a namorar a literatura dela. Quando eu fui fazer o mestrado, quem estava orientando Conceição Evaristo para o doutorado dela? A minha orientadora. Ah! Meu Deus! E aí a gente virou colega de classe, né? Ela fazendo o doutorado dela e eu fazendo o meu mestrado. E aí falei, não, Conceição, agora você está aqui, eu vou sugar tudo de você. E aí a minha dissertação foi sobre ela e o Mia Couto. Ano passado, e aí esse processo todo, eu falei, gente, eu preciso colocar isso tudo no papel. Porque todo mundo muito cobrava isso, né? As pessoas que me conheciam, os alunos também. Eu falo, professora, eu preciso escrever um livro, minha família, e amigos que sabem da minha paixão. Tem muita coisa guardada aí porque eu vim publicando no decorrer desses 25 anos lidando com literatura afro em revistas, em grandes revistas digitais. Publiquei na USP, publiquei numa revista que é super bacana na internet que se chama África e Africanidades. Você acha vários textos lá de todos os autores afros do mundo, tá? Então você pode ir pesquisadores e tudo gratuitamente. Você entra lá, acessa, você tem livros para download. É muito legal. O site é África e Africanidades. Perfeito. Que é de uma amiga minha que se chama Nágila. E aí eu falei, não, tá na hora de colocar isso no papel. Tá. E aí eu falei, vou falar sobre mulheres. Eu quero falar sobre três mulheres. E aí quando eu vim morar em São Paulo, eu vim trabalhar numa agência, me tornei sócio da agência que é o Grupo Prisma e trabalha com marketing cultural. Quando eu cheguei, eu falei, gente, eles fazem projetos culturais com teatro, com canto, com dança, tudo a ver com aquilo que eu já vinha trabalhando anteriormente. Então foi tudo meio que se juntando, sabe, na minha vida. Eu digo que não foi destino, que foram os meus orixás me colocaram nesses caminhos, sabe? E aí o que acontece? Voltando no meu passado, um dia de domingo, eu era ninado com Ingexá de Clara Nunes. Então a questão religiosa sempre esteve muito presente na minha vida, desde muito pequeno. Minha mãe me ninava com Ingexá de Clara Nunes. Um dia, num domingo, eu zapiando canais, eu parei na TV Cultura e aí escutei uma voz assim, brilhante, cantando Ingexá da Clara Nunes. E aí o nome dela era Fabiana Cosa. E aí eu me apaixonei pela voz dela. Na época do Orkut ainda, entrei no Orkut para caçar a Fabiana Cosa. E aí adicionei, mandei mensagem para ela, foi super receptiva comigo. E aí comecei, aí virei fã mesmo, comecei a consumir o trabalho dela. Quando eu cheguei em São Paulo, quem estava, quem era, quer dizer, um dos artistas que o Grupo Prisma já tinha produzido CD? Ah, meu Deus. A Fabiana. Aí eu falei... Já tinha todas as respostas. Pois é, eu falei com o meu sócio, eu preciso conhecer a Fabiana Cosa, porque eu sou super fã dela, pelo amor de Deus. Traga a Fabiana aqui para fazer algum projeto e tal. Chama a Fabiana, quando a Fabiana veio, entendeu? Aí eu fui bem tiete mesmo, entendeu? Aquela coisa de fã. Falei, olha, sou seu fã, lembra de mim lá de trás e tal. Falei, olha, eu estou com um projeto de um livro, vou falar sobre Conceição Evaristo, sobre Mãe Beata e eu queria falar sobre você também, sobre a sua trajetória. E aí ela ficou super feliz e tal. Falei, claro, entendeu? Foi uma honra para mim. E aí eu juntei essas três mulheres dessa maneira. E o livro, na verdade, nasceu disso tudo. De uma grande admiração pela história dessas três mulheres, porque a Fabiana passou um problema, não um problema, mas uma tristeza no passado. ela diz isso nas entrevistas que ela deu na época, ela disse que ela foi dormir negra e acordou branca. Porque, isso eu também falo no livro, para alguns grupos a Fabiana é branca demais e para outros grupos ela é considerada negra. ela acaba vivendo nesse entre-lugar que eu também trago no livro, sabe? Dessas pessoas que um outro autor, um outro teórico que eu utilizo aqui, que é o Rumi Baba e o Stuart Hall, eles dizem que são seres traduzidos, né? São pessoas que são obrigadas a negociar com mais de uma cultura o tempo todo. e ser brasileiro é isso, né? Nós somos traduzidos. A gente negocia com culturas o tempo inteiro. Por exemplo, em São Paulo, se você entra numa esquina você dá de cara com uma cultura assim, se você entra na outra você dá... E tudo misturado, sabe? Dá muito certo. E a gente é traduzido, né? E eu acho que é essa questão dessa tradução, voltando naquele assunto que eu falei com você, que me dá, na verdade, fora o estudo todo de 25 anos, para falar de negritude. Eu não preciso ser negro para falar sobre negros. Eu não preciso eu não preciso ser negro para falar de negritude, de africanidade, porque eu sou brasileiro. E eu posso falar sobre o meu povo. E eu falo sobre a cultura e a literatura do meu povo. A gente tem uma... Na nossa construção como país, como nação, nós temos os escravos lá atrás. Mas também nós temos outras nações, temos os colonos que construíram esse país. Então, assim, quando eu falo, eu falo desse lugar. O meu lugar de fala é o lugar de brasileiro. brasileiro, né? De brasileiro que estudou e que é apaixonado pela cultura africana e afro-brasileira. E eu sempre respondo isso. Então, o livro nasceu dessa grande paixão. Nossa! E foi patrocinado pelo Sky, né? Foi. Você acha que a gente está numa época em que as marcas estão valorizando mais projetos de resgate da ancestralidade ou foi só algo pontual? Porque foi pela área de responsabilidade social, né? Da Sky. Sim, exatamente. Eu acho... A Sky, ela tem um setor que é muito preocupado com essa área da diversidade. Tem até uma hashtag deles que é a Sky mais diversidade e mais responsabilidade social. Ah, que legal. É. Então, assim, eles estão... Tem um grupo ali dentro da empresa que vive preocupado com essas questões, né? A gente tem um outro projeto que eu escrevi a dois anos... Um conjunto com o meu sócio a gente escreveu e a gente já está com ele na segunda edição que se chama do singular ao plural, por exemplo. E está na segunda edição e a Sky também está patrocinando. A gente ensina canto, dança e teatro para pessoas com deficiência. Que demais! E a gente mistura pessoas com e sem deficiência. E no final de três meses a gente cria um grande espetáculo misturando todo mundo. E não mostrando, na verdade, aquilo que eles não podem fazer. Sim, aquilo que eles têm de, sabe, de grandioso a oferecer. Então, a gente trabalha, por exemplo, tem um grupo de balé que é o Balé de Cegos que está com a gente também que é da Fernanda Bianchini que se apresentam. Então, assim, a Sky tem essa preocupação no DNA dela. Sempre teve, né? Agora que está começando a aparecer aqui no Brasil, mas é um tipo de responsabilidade que eles sempre tiveram. Então, quando eu apresentei o livro, eles abraçaram na hora. Ah, entendi. Porque quando eu vi o livro e eu vi que era pelo PROAC, eu imaginei que fosse pelo edital. Porque é a cara de edital, né? Sim, sim. Para falar sobre memória e raízes brasileiras. Sim. E aí, quando eu vi o que foi patrocinado, eu falei, gente, que legal isso. Foi. Eu acho que é um ótimo sinal, né? Para o que está por vir. Muito bom. E foram 3 mil exemplares que foram patrocinados. E esses exemplares serão doados gratuitamente para instituições de ensino. Ah, que máximo! Então, tem essa parte ainda, né? Eu ainda não distribuí por conta da pandemia. As escolas estão fechadas, as universidades estão fechadas, os centros culturais estão fechados. Mas eles serão, sabe, doados para todo mundo ter acesso. Além disso, uma das exigências da própria Sky foi fazer com que o livro eu fizesse um e-book que qualquer pessoa pudesse fazer o download. Ah, que legal! Isso é perfeito. E já está disponível para download? Já, sim. No site da editora. Está na editora Riema, tá? Já está disponível lá para download. Perfeito. Na íntegra. Na íntegra. Então, quem quiser, pode baixar lá. Isso. E ler o livro inteiro. É, a gente teve uma experiência porque a gente teve um edital, um projeto aprovado no edital do PROAC do ano passado. E aí, a gente fez um livro físico também distribuído para as escolas. A gente teve que distribuir esse ano. A gente conseguiu algumas escolas que aceitaram receber e depois distribuir. E a gente fez também um e-book. O e-book, assim, é muito legal para difundir para quem não vai receber o livro. Mas a gente percebeu que as pessoas não têm tanta cultura, né, de ler e-book, não é? É assim, eu sou suspeito a falar porque eu gosto do livro físico, sabe? Eu gosto do cheiro. Eu gosto de folhear. Eu sou do tipo de leitor que pega o lápis e sai fazendo um monte de rapaz com o livro, sabe? E até elogios mesmo. Eu tenho uma amiga, Patrícia Camargo, do Rio de Janeiro, que a gente é muito parecido com isso. Ela fez graduação, mestrado e doutorado comigo. E aí, a gente fala assim, às vezes tem uma coisa que eu coloco, que lindo! Sabe como é que é? No próprio... Sim, maravilhoso! Inesquecível! E eu gosto, né? Por exemplo, às vezes eu pego livros antigos para ler e vejo os meus comentários, sabe? E percebo que tem muita coisa que eu mudei, mas tem coisas que eu não mudei no decorrer da minha vida. E isso que... No e-book, é claro que dá para você lá botar comentários e tal, mas não é a mesma coisa. Livro físico. Durante uma época, disseram que o livro físico ia acabar. Eu não acredito nisso. Como que eu não acredito? Eu não acredito. O cheiro, sabe? Do papel. Eu acho que é importante. É um contato que... E é, na verdade, uma grande abertura que você se dá, que você dá a si próprio para mergulhar em outros universos. E é um momento seu. Leitura é um momento que a gente abre para a gente mesmo. Ainda mais no mundo de hoje em dia. É um momento de você com você e com inúmeros autores, inúmeras histórias. Então, a literatura, eu acredito que ainda é uma válvula e acho que vai continuar sendo durante muito tempo, uma válvula de tirar da gente dessa loucura do dia a dia, sabe? Sim, muito. E ainda falando sobre o seu livro, tem uma coisa que eu queria comentar que ele tem ilustrações, né? Tem. Como que foi esse processo? É do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é super talentoso. Nunca estudou desenho. Ele nunca estudou desenho. Todas as gravuras, inclusive, da capa dele, nessa capa aqui. E ele nunca estudou. Sempre, desde pequeno. Na verdade, os dois filhos dessa minha irmã, eles têm um talento pra desenho que assim, eu não sei de onde vem. É uma coisa que veio, sabe? Aí eu falei, João, eu preciso de 20 gravuras porque eu tô escrevendo o meu livro e eu preciso que você faça 20 gravuras pra mim. Ele falou, tá bom, tio. Vou fazer. E aí, ele foi me entregando, sabe? No decorrer da minha escrita, ele foi enviando. Tá bom, tio? Tá bom? Eu falei, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, ele que tem todas as gravuras. Então, você só pediu, não deu nenhuma orientação ou deu alguma orientação? Não, eu dei orientação pra ele e falei assim, olha, ele sabe que eu sou religioso, ele sabe que eu sou do Candomblé, minha família inteira tá meio que envolvida na religião, mas o que tá dentro mesmo sempre fui eu. E ele sempre teve noção da cultura afro por conta do contato, né? E eu sempre estudei, sempre mostrei, né? Meus sobrinhos, eu sempre instruí meus sobrinhos a ter um olhar bem aberto pra tudo, né? Inclusive religioso, sexual, de tudo, né? Pra eles terem um olhar não preconceituoso daquilo que eles não conhecem. E foi daí, foi desse caminho, sabe? E eu falei, olha, eu mandei algumas outras gravuras pra eles, eu quero os orixás, eu quero ferramentas. E aí, leia sobre os orixás pra você entender o que cada um traz. Eu quero que você... Passei, né? Iemanjá, Oxum, Oxalá, porque são orixás que estão muito presentes na minha vida. Falei, leia o perfil, o arquétipo desses orixás pra você criar essas gravuras. Ah, entendi, porque casou muito, né? É, e eu falei com ele, olha, lembra que eu tô falando de grandes mulheres, tá? Mulheres guerreiras. E aí, foi o que eu falei com ele. E ele fez esses desenhos, essas gravuras lindas aí. Ficaram maravilhosas. Nossa, quem tiver oportunidade pra baixar o livro e ter as gravuras... Eu também achei, achei. Fiquei emocionado com algumas até, sabe? Falei, nossa, ele captou o que eu queria. Combinou muito, né? Muito, muito. Com a leitura maravilhosa. Eu anotei aqui alguns... algumas passagens que você menciona que me marcaram. Uma delas é que você fala de uma professora que você teve, que você falou, uma professora que abraçava aluno por aluno antes de ir embora. Sim. E hoje em dia, eu acho que a gente tem percebido, né? Essa importância do abraço. Porque a gente não pode abraçar. E esses dias eu li... Eu li não, eu estava fazendo um curso que o professor comentou que às vezes a pessoa não precisa que você a sirva. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Então, você não precisa dar uma super ajuda e sim um abraço. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como que foi esse seu contato com essa sua professora, qual foi a importância dela na sua vida. No processo de escrita do meu livro, do texto, porque a primeira parte dele na verdade é quase que um capítulo biográfico. Eu conto muito sobre a minha história. História da minha família, como eu fui criado. E quando eu falei, gente, eu preciso falar de mulheres. Eu vou falar de mulheres. De matriarcas. E veio, assim, engraçado essas coisas de inspiração, né? À noite, eu estava já pronto para dormir e eu pensando no título do meu livro, eu falei, opa, matriarcas. Mulheres de raça e de cor. Ai, que engraçado. Te juro que foi assim, levantei e anotei para não esquecer. E aí, quando essa palavra ficou na minha cabeça, matriarcas, 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 a primeira pessoa que eu lembrei foi minha irmã, que criou a gente. Porque minha mãe e meu pai separaram. Eu tinha três anos de idade e na época não se podia separar os filhos ou ficavam com os pais. Ou com a mãe, não tinha essa coisa de divisão de filhos, né? Quando tinha a separação. E minha mãe não tinha condições de ficar com cinco filhos. E aí, os cinco filhos ficaram com o meu pai. Meu pai trabalhava em três empregos para dar conta dos cinco filhos. E minha irmã, com nove anos na época, assumiu a família e a matriarca da gente até hoje. Inclusive, eu tinha uma irmã mais velha acima dela, de um ano de diferença, mas essa irmã, Leandra Sampaio, que acabou assumindo a família toda e cuida do meu pai até hoje. Cuida dos filhos, cuida dos netos, cuidou de mim, ensinou tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo à minha irmã em termos de princípio, de caráter, de olhar o mundo. Então, assim, a grande matriarca da minha vida é a minha irmã, Leandra Sampaio. E minha mãe também é fundamental na minha vida, minha mãe é biológica mesmo, tenho contato com ela, mas a grande responsável pela minha formação, a formação da minha família de um modo geral, é minha irmã. E não satisfeita de ter criado os irmãos, as duas filhas, os netos, agora ela adotou mais dois meninos. Que maravilhosa. Então, assim, é dom, né? É dom. Eu falo aqui no... Eu dedico o livro pra ela e eu digo, né? Ser matriarca, sabe, além de desejo, é uma questão de dom, né? E ela tem o dom de ser matriarca. E aí, pensando nessa história toda, eu olhando pra trás, eu falei, peraí, eu fui alfabetizada por uma professora negra, que se chama Marluce. Na primeira série, que a professora Zélia, essa que parava todo mundo antes da gente ir embora, eram 25 crianças, e ela abraçava e beijava isso todo dia. Gente. Um a um antes da gente sair. Nossa, emocionante, né? É. E aí, assim, nesse decorrer... Por exemplo, fui estudar numa outra escola municipal de Petrópolis, a diretora da escola era negra, tia Nilceia, que comandava uma escola gigantesca, entendeu? Que era muito aluna, era municipal a escola, estudante de escola particular e municipal. E ela comandava e tratava todo mundo tão bem como filho. Ela me atravessava a rua, porque eu ia e voltava sozinho, tinha que atravessar uma avenida. Eu tinha meus 10 anos, tinha Nilceia, e me atravessava a rua pra ir embora pra casa, porque eu morava perto, só tinha esse perigo da rua de atravessar. Então, assim, ela ia, me pegava na sala e me atravessava a rua todos os dias. Então, assim, são professoras-mães, sabe? E quando eu me tornei professor, eu fui buscar nessas professoras lá atrás que eu tive, falei, eu quero ser assim, eu quero ser esse tipo de professor. Um professor que olha... O meu tipo de pedagogia dentro de sala de aula sempre foi a pedagogia, sabe, do olhar no olho e a pedagogia do afeto. Eu não acredito, eu não acredito que você possa ensinar alguma coisa através de, sabe, de uma dureza, de uma exigência, de uma, sabe, de um distanciamento. Durante o percurso da minha trajetória como professor, muitas vezes eu fui criticado por ser esse tipo de professor afetuoso. Eu entrava numa sala às vezes com 60, eu sabia qual aluno que estava bem e eu não estava, porque eu conhecia os meus alunos. E eu acho que é isso que falta muito nos profissionais de hoje em dia, porque na época que eu já dava aula, a questão salarial já era ruim, o Brasil não valoriza o professor, só que tem algo muito mais importante. Na semana passada eu recebi uma mensagem depois de muito tempo, de 2007, que eu fui professor de uma aluna. Ela me escreveu, falou assim, professora, você não sabe o quanto você me inspirou. Eu dei aula para ela em 2007 e recebi a mensagem dela semana passada. Ela virou assim, você transformou a minha vida. E isso é muito marcante. E quando eu lembro das minhas professoras, por exemplo, eu lembro que o primeiro desejo de ser professor foi com uma outra professora, ela não era negra, mas ela era apaixonada por literatura. Foi na sexta série, Ana Cristina é o nome dela, ela falava de literatura de um jeito, ela estudava letras na época. E ela parecia uma deusa, assim, sabe? Parecia uma fada dentro de sala de aula falando de literatura. E aí eu falei com a minha amiga Cristiane Barcelos na época, que é minha amiga até hoje, eu sou rodeado de grandes mulheres. Então assim, mulheres sempre fizeram parte da minha vida no decorrer da vida inteira. Essa Cristiane, que é minha amiga até hoje, eu sou padrinho de casamento dela e faz parte da minha vida do cotidiano mesmo. Eu falo com ela sempre. E aí nessa época eu falei Cristiane, eu quero ser professor de português. Eu quero ser como ela. Então assim, esse tipo de contato me fez, na verdade, ser o escritor, ser o artista, ser o bailarino, por exemplo, eu tive uma coreógrafa, eu nunca paguei para estudar dança, sabe? Que me deu uma bolsa de estudos de dança, eu dancei a vida inteira. Meus primeiros trabalhos eu ganhei como bolsa, que foi uma coreógrafa, uma dona de uma escola em Petrópolis, Cate Alves, o nome dela, que dava bolsa para meninos aprender a dançar. Então assim, eu tive muito contato com grandes mulheres e mulheres que me ensinaram a viver. Então assim, esse livro, na verdade, eu falo de três mulheres, mas esse livro é uma grande homenagem a todas as mulheres que passaram na minha vida, alunas, professoras, amigas, conhecidas, ou pessoas que eu só tive contato, sabe, muito superficial, mas que eu vi que tinha uma força muito grande. A mulher brasileira, especificamente, para mim, é um tipo de exemplo, sabe, que deve ser seguido e ser olhado de uma forma mais carinhosa. Eu acho que a gente, sabe, a gente está chegando num lugar, é claro que várias conquistas estão sendo encontradas hoje no cotidiano, mas eu acho que o próprio olhar tem que ser mudado antes da própria conquista. O Brasil é matriarcal, ele não é matriarcal. Nós somos criados por mães, sabe, nossa educação é feita por mães. O primário, por exemplo, se você procura os cursos de ainda hoje, de formação de professores, que seria, como é que é o nome mesmo? Magistério? Não, magistério é... Pedagogia? Seria o magistério, na verdade. É o normal, o antigo normal, que eles chamam, a maioria de meninas são professoras, são tias na escola. É difícil você ver um tio dando aula de primeira, quarta série, ou alfabetização. É muito difícil, eu conheci alguns, uns três no máximo, mas são tias, e são professoras que, na verdade, que ajudam a gente a dar os nossos primeiros passos em relação à cultura, em relação à leitura, em relação à educação, e eu acho que isso precisa ser muito valorizado, entendeu? E o meu livro é um pouco dessa valorização, um pouco dessa homenagem que eu tento fazer a essas grandes mulheres do Brasil, sabe? Falando em mulheres fortes, a Tati, que é uma amiga minha, empreendedora, ela entrou aqui, e eu acho uma mulher super forte, ela acabou de comentar que ela entrou porque tinha cinco minutinhos, mas aí começou a ouvir seu depoimento, e ela vai se atrasar pro compromisso dela, porque não dá pra não ouvir o que você tá falando. E ela, eu acho que tem uma história muito parecida com a da sua irmã, porque, se não me engano, quando ela tinha 12 anos, ela também foi matriarca dos irmãos. E quando ela contou essa história, eu falei, gente, mas como pode? isso deve ter muita história no Brasil, né? Muitas. E aí, assim, pesquisando e tendo contato com outras pessoas, e eu sempre fui muito atento, sabe, a esse tipo de história, porque pra mim essa história é verdadeira, a história que é vivida, sabe? É. A ficção vem dessas histórias, sabe? Os grandes romances vêm dessas grandes mulheres, desses grandes contatos, desses grandes relacionamentos. e aí eu percebi que tinha muita gente. Dentro dos terreiros de Candomblé, você percebe muito isso. Por exemplo, a mãe Beata de Manjá, ela cuidava de uma comunidade tão grande no Rio de Janeiro, entendeu? E aí ela dava assistência de alimentação a mulheres que tinham sofrido abuso sexual, a meninas que tinham evadido a escola. Então, assim, ela era uma grande mãe da comunidade, sabe? E aí você percebe dentro dessas comunidades, até de outras religiões mesmo, né? Do protestantismo, da igreja católica. São mulheres que, na verdade, que estão ali com grupos tentando fazer a diferença de alguma maneira, sabe? Sim. E eu acho... Por exemplo, o meu sócio... E ela veio pra cá, ela trabalhava dia e noite na costura, com a máquina, e ele embaixo, né? Pra dar conta de sustentar os dois filhos. Deu educação, né? Deu tudo, nunca faltou nada pros dois. Ele tem uma irmã. E quem sustentou, na verdade, a casa, porque o pai dele tinha problemas com algo, etc e tal, foi a mãe. Ela é uma grande matriarca, né? Hoje ela tá com 87 anos, você tem que ver a vitalidade dessa mulher, sabe? Ela, entendeu? Antes da pandemia, ia pra baile, sabe? E tava... E sempre... Nunca parou de trabalhar. Ela continua trabalhando na costura até hoje. Sim. 87 anos. Então, assim, são esses exemplos de vida que a gente precisa seguir, que a gente precisa olhar e perceber, sabe? Porque são histórias magníficas. Muitas. E tem muita gente assim no Brasil. É. E eu acho que, bom, a gente podia falar aqui sobre oralidade, sobre representatividade, mas eu acho legal, porque a gente já tá com 37 minutos de live, a gente falar sobre as mulheres que você retratou no livro, né? Sim. Então, a mãe beata de Iemanjá, a Conceição Evarista e a Fabiana Cosas. Primeira pergunta sobre a mãe beata de Iemanjá. É Iemanjá ou Iemanjá? Porque então eu sempre falei errado. Não, o que acontece, né? Porque as duas estão certas. Se a gente já portuguesar a palavra, é Iemanjá. Mas o nome correto é Iemanjá. Por quê? Esse significado... Olha o que significa Iemanjá. Tá? É Ieie, Emon, Ejá, que vem do Yerubá. Mãe cujos filhos são peixes. É o significado de Iemanjá. Olha! E aí você fala dos contos dela, né? Que tem até um conto que a mulher foi... Que ela narra o nascimento dela. Isso, que ela narra o nascimento. E também tem outro que a mulher vai cozinhar um peixe, mas ela não podia porque ela era filha de Iemanjá. Iemanjá, exatamente. E aí acontecem umas coisas lá. Muito legal. Dentro do candomblé, a gente utiliza muito o Iorubá. Então, a gente vai achar, na verdade, algumas grafias ou a palavra falada de forma diferente. Mas as duas falas e escritas estão corretas. Ela, por exemplo, preferia usar Iemanjá e ela mesma falava eu sou mãe beata de Iemanjá por conta dessa questão religiosa e de ser um pouco mais fiel ao idioma. Mas não está errada, gente. Iorubá é agrafada com S. Mas isso não tem... É só por uma questão de gosto mesmo, sabe? Ela preferia ser chamada assim. Então, tem os dois... As duas falas estão supercorretas. Iemanjá ou Iemanjá, tanto faz. E ela, na verdade, a mãe beata, ela usou, na verdade, a mitologia Iorubá, a mitologia dos orixás e histórias pessoais dela para criar os mini-contos. Por isso que ela narra, em um dos mini-contos dela, o próprio nascimento. E ela explica por que ela era de Iemanjá com Exu. Entendeu? Porque a mãe dela tinha uma questão do peixe, etc. e tal. E quando a mãe dela saiu, a mãe dela entrou em trabalho de parto e ela acabou nascendo numa encruzilhada. Pois é, Exu. E por isso está essa questão ligada a Exu, que não é o Exu que todo mundo conhece. Que acha que está ligado ao demônio, ao capeta, ao lúcifer, etc. e tal. Exu é um orixá. Um orixá, ele é mensageiro. E não é... Ele está ligado à questão da Umbanda, como a gente conhece, Pombagiras, Exus. Mas isso é só uma questão de sincretismo religioso. Porque Exu mesmo é como Oxalá, é como Oxum, é como Oxóssi, é um outro orixá, só que ele é, na verdade, o dono do caminho, o dono, sabe, do encontro. Ele é o mensageiro dos orixás que firmou em outro plano com a gente aqui. E a única coisa que fizeram, na verdade, foi uma grande maldade que fizeram com Exu, sincretizando ele com aquilo que é o demônio, na verdade, é porque ele é o responsável pela questão da sexualidade. Não acredito. Exato. Aí ligaram Exu a essa questão, igual Baco, Sim, poderiam ter ligado ao capeta É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa, porque eles são donos dessa questão da sexualidade. Exu é um orixá como um outro qualquer. Então, quando a gente fala Exu, que medo, mas não tem chifre, não tem rabo, não tem garco, nada disso. É um orixá como um outro qualquer. E a Mãe Beata traz esse tipo de... Ela, na verdade, desmistifica muito essas questões relacionadas aos próprios orixás e à própria religião. E traz isso com uma naturalidade, com uma beleza, com uma leveza tão grande nos pontos que você fica apaixonado pela literatura dela. Muito! Nossa, os que tem no livro, acho que não são muitos, né? Ela escreveu muito mais. Eu já fiquei apaixonada, fiquei com vontade de ler o Caroço de Verde. E é uma delícia. E ela fazia o seguinte, sabe? Isso eu cheguei a ver, porque eu fui muito pro terreiro dela, né? Mãe Beata me abraçou de uma tal maneira como se eu fosse filho dela. Ai, que lindo. E eu fui muitas vezes pro terreiro dela. Ela simplesmente fazia uma roda, botava as crianças em volta, assim, sentadinhas, e começava a contar os contos na memória dela. E aí, com 83 anos na época, ela interpretava o tatu, ela interpretava, por exemplo, ela fazia os orixás, ela rolava no chão, mudava de voz, sabe? Pra fazer os contos. E todos os contos dela funcionam como as fábulas, sempre tem uma moral da história. Então, no final, ela voltava pra ela mesmo, olha, vocês precisam prestar atenção nisso aqui, na moral da história. Então, não se deve fazer isso porque acontece isso. Então, ela ensinava, ela ensinava, na verdade, a viver através desses mini contos. E isso é belíssimo, né? E isso, na verdade, tá com a gente, com o Dara, a formação pra filhos e netos. A tradição oral tá muito presente na nossa vida. A gente não percebe isso, mas tem, né? A própria, quando a gente aprende um pai nosso ou uma ave maria, isso vem da tradição oral, né? São os pais que ensinam. E outras coisas, né? Lendas ou modo de ver a vida, não faça isso porque pode acontecer isso. A gente é criado através da oralidade. O primeiro contato, a primeira educação que se dá, que ocorre, é através da oralidade. E tem uma coisa muito bacana nessas três mulheres que eu acho muito importante dizer, que eu acho que a gente vem perdendo isso muito como sociedade, é valorizar os mais velhos. Por exemplo, para o afro-brasileiro ou para aquele que tá ligado à religião de matriz africana, o mais velho é o detentor do conhecimento. É ele que merece, na verdade, o grande respeito. A gente precisa parar pra ouvi-lo porque certamente a gente vai aprender alguma coisa com aquilo que tá sendo dito. E a tradição oral privilegia essa questão. Claro. E isso eu falo muito no livro. Então, tem até um... Eu separei aqui uma pergunta da Tabata, que é nossa estagiária, e ela fala que eu quero muito que ele responda isso. Eu acho que precisaria de uma live inteira só pra você responder essa pergunta. Você comenta muito sobre isso no livro. De acordo com seus estudos, experiência e observação, quais recursos são importantes pra manter a atenção do público no conto e incentivar a propagação da história? Aí ela comenta tanto recursos literários no conto escrito como de entonação, gestos, etc. Muito importante nas novas mídias como YouTube e podcast. E aí você comentou da Mãe Beata que já tinha isso, né? Eu acho que ela não deve ter aprendido. Pelas suas diferenças que é importante, assim. É, eu acho que na verdade é uma questão de sensibilidade. Sabe? Por exemplo, a Mãe Beata quando ela contava, ela olhava dentro dos olhos. e é isso que eu sempre sempre tentei fazer isso dentro de sala de aula, de olhar e perceber o que o outro está sentindo. É claro que, por exemplo, nessa questão de, hoje em dia que a gente está vivendo, de tecnologia é mais difícil, né? Porque os conteúdos eles são formatados de uma tal maneira, gravados e você não tem um contato muito grande com o público. Mas aí, qual é o grande desafio? Trazer de dentro esse tipo de conteúdo. Porque qualquer conteúdo que você traga de dentro de você e que ele seja uma grande verdade para você, independente de ser gravado ou escrito, aquilo chega no ouvinte ou naquele que está lendo. Ai, que legal. É porque você comenta também da diferença entre a transcrição, né, da oralidade para a escrita, que perde alguma coisa, né? É, o Paul Sontor ele fala das marcas da oralidade. e como não perder isso durante o processo de passagem do oral para o escrito. Mas, em resumo, durante essa pesquisa toda, eu consegui perceber em outros autores também que o que faz, na verdade, ficar o texto na gente é a capacidade do autor, seja ele falado ou escrito, de comover, de colocar o outro dentro da leitura, dentro da situação. Quando eu consigo fazer, na verdade, com aquele leitor ou ouvinte ou telespectador, o que seja, né, entrar no meu universo e sentir aquilo que eu estou dizendo e vivendo, eu trago essa pessoa para mim para sempre, né, eu consigo, de fato, trazer para mim. E eu acho que é nesse caminho, tanto dentro da literatura, dentro da televisão, dentro dos vídeos do YouTube, dentro de uma live, dentro de um podcast através só da voz, porque a gente sente, né, nós temos os cinco sentidos e eles respondem por nós. Quando você escuta uma música, eu só olho com propaganda, de televisão, então assim... Eu também. Eu até falo, gente, eu devo estar com alguma coisa, porque eu estou muito emotiva, eu estou cheirando com propaganda. Exato, esse dia eu quase tive um troço com esse negócio de propaganda de final de ano, entendeu? Falando de pandemia, aquele que está escrito, o negócio assim, tudo que as pessoas fizeram, sabe? Nossa, é emocionante. E aí eu acho que é isso, né? Quem criou esse vídeo, por exemplo, sentiu na pele tudo que a gente vem vivendo no período de pandemia e pensou e pensou nessas questões, sabe? Se colocou no lugar do outro. Estava usando uma palavra muito aí, mas eu não gosto dessa palavra, então não vou utilizar. Se colocou no lugar do outro. Tudo agora é isso. Mas aí acaba simplificando demais esse ato de, sabe, de abertura com aquele que está ali na frente. Você falou uma coisa no início que é muito importante, o contato, o abraço, o abraço, o contato físico, a gente não precisa dizer nada quando você abraça. Mas dependendo, teve um dia, preciso contar isso, eu sei que a gente está correndo aí, mas eu acho que é importante falar. Teve um dia que eu não estava bem, estava super mal, isso em Petrópolis, e foi um dia péssimo para mim, estava deprimido, estava triste, e eu não precisava falar nada. E aí eu caminhando na cidade, um aluno meu, Samuel Pacheco é o nome dele, nunca mais vou esquecer, um aluno meu parou na minha frente e falou, professor, o que houve? Eu falei, nada, tudo bem. Ele falou, tá não, vem cá. Aí pum, ele me deu um abraço. Mas um abraço, sabe, um abraço de verdade? Um adolescente, o menino, ele era adolescente na época, mas ele já me conhecendo de sala de aula, ele me abraçou, ele me abraçou e falou, você vai ficar tudo bem. Só isso. Nossa, gente, emocionante. E já fui para casa pensando nessa, completamente diferente. Então, eu acho que o poder da literatura e da cultura e da arte, de modo geral, seja ela o formato que ela tiver, escrito, oral, de vídeo, tem esse poder de abraçar. Quando você consegue, com a sua arte, com aquilo que você acredita, abraçar o outro, isso fica no outro. Eu acho que a receita é essa. Perfeito. Nossa, vai adorar. Então, vamos para a Conceição Evaristo. A Conceição. Que hoje em dia é já, quer dizer, não é super famosa, mas eu acho que no meio literário é muito reconhecida. Muito. A Conceição, ela tem um tipo de escrita que é ultra, ultra sensível. e a própria história de vida da Conceição é uma história de sofrimento, mas mais de superação de tudo. Sabe? Ela diz que ela não escreve literatura, quer dizer, que o texto dela, ela tem uma, na verdade, ela porjou um neologismo que se chama Escrevivências. E a literatura dela fala sobre isso, sobre Escrevivências. São vivências escritas. E a Conceição, quando você lê um texto da Conceição, você percebe isso tudo que eu acabei de falar na literatura dela. Tem um conto que se chama Maria, que eu até cito um pedaço dele no livro, que vale muito a pena ser lido. Acho que todo mundo deveria ler Maria. Sabe? Porque tem um significado muito grande esse conto. E foi o primeiro conto que eu li dela. E, na verdade, foi um professor que pegou o texto e falou assim, ah, vou ler um conto para vocês. E todo mundo ficou sentarrecido dentro de sala de aula e emocionado porque o conto era muito forte, né? Era esse conto que a voz, na verdade, aquele que é o lírico do próprio texto, ele chega e coloca a mão e diz para você, vou te contar uma história. E te leva por esse universo. E a escrita da Conceição faz isso. Ela pega na sua mão, a mãe beata tem uma coisa mais didática, me observe e aprenda comigo, sabe? Que é lindíssimo isso. A literatura da Conceição já é aquele tipo de literatura que fala assim, vem cá, me dá a sua mão que eu vou te levar para um universo novo que você ainda não conhece. E que você vai sair completamente diferente daqui de como você entrou. então eu acho que a literatura dela é isso. E fala de mulheres também, fala da questão da negritude, fala da questão da afrodescendência, fala da questão ancestral. O livro dela que se chama Conceiá Vicêncio, que eu falo, na verdade, que foi a parte da minha dissertação, conta a história de uma família de descendentes de escravos que ainda pertencem a um dono de propriedade. Esse Vicêncio, na verdade, é o nome do... Não fala no período de escravidão, mas é como se fosse o patrão deles. O sobrenome vem desse patrão, desse dono de fazenda. E narra, na verdade, a história de uma menina que é Conceiá Vicêncio que vem para São Paulo para tentar melhorar de vida. Só que chegando aqui, o único trabalho que ela encontra é de doméstica. E aí ela passa por vários problemas e ela não conheceu o avô e o avô era cotó. E tem umas passagens lindas, assim, do livro, da questão de ancestralidade e espiritualidade mesmo, ligadas ao que é o problema. E que ela explica também por que ela tem o Shumari, que é o dono do arco-íris, na vida dela. E aí o avô dela era cotó, só que ela não chegou a conhecer o avô porque ele perdeu, na verdade, um braço e tal, uma perna por conta de bomba, por outras coisas no livro, por conta da situação de vida mesmo. Só que ela não chega a conhecê-lo. E com o decorrer da vida, o sofrimento todo que ela passa pela vida, ela começa a perder os movimentos dos membros que o avô não tinha. Isso tudo, o livro, para falar de ancestralidade, como aquilo que está lá atrás, que a gente carrega, tem influência no nosso dia a dia. Ontem eu ouvi uma coisa no rádio, que eu achei importante e eu acho que tem muito disso, da ancestralidade. E as três, na verdade, trabalham com isso. Eu ouvi ontem que há resquícios, até estudos, dizendo, por exemplo, uma pessoa que é transplantada, teve um caso que a pessoa foi transplantada, não sabia de quem era o órgão e o órgão era de um músico. E logo depois do transplante, essa pessoa que recebeu os órgãos começou a ter um gosto e um olhar diferenciado para a música e começou a estudar música. e aí só foi saber, na verdade, que o coração ou o órgão, não lembro qual foi, era o de um músico muito tempo depois. Então, a gente carrega a história. A gente carrega. A gente carrega, sabe? E uma outra série há pouco tempo atrás também que eu vi e tinha um texto lindíssimo que dizia que nós somos compostos de fragmentos, de microcélulas. E quando a gente morre, faz a passagem, isso tudo explode e vai pegando em outros lugares, sabe? em outras pessoas. Nossa, que legal. Uma série que passou agora há pouco tempo que não deram muita ênfase a ela, uma série nacional. A Cássia Kiss que fala sobre isso na série. Nossa, é muito bacana. Qual série? Qual que é o nome? Essa série agora que passou, que ela é uma bruxa, sabe? A Cássia Kiss. Desalma? Será que é? Desalma. Ah, eu ouvi falar super bem, não vi. Isso. Ela rouba a cena e tem uma explicação que ela dá por que a gente tem sensações e pensamentos e a gente ressignifica coisas e não sabe de onde que essas coisas vêm. E ela explica isso e ela usa a física para explicar isso, que é mais interessante ainda. E a gente, na verdade, que ela é mais ligada à religião, fala, essa explicação que ela dá usando a física, a gente usa a questão da ancestralidade. Sim. E a Conceição Evaristo faz isso o tempo inteiro. A escrita dela é uma escrita ancestral. Tá. E agora vamos para a Fabiana Cosa, cantora, que você fez também uma entrevista com ela, né? Tem pergunta e resposta no livro? Tem, tem sim. Porque como, por exemplo, a mãe Beata já é falecida, e a Conceição está longe, está em Belo Horizonte e hoje ela está muito ocupada com tudo, porque hoje a literatura dela explodiu. Então quem tinha mais contato direto até por conta do outro projeto que a gente fez, do singular ao plural que é com pessoas com deficiência, a Fabiana, no ano passado, deu algumas aulas de canto para eles. Experiências de canto. Então assim, é, e aí a gente conseguiu, eu consegui, na verdade, ter muito contato com ela, por isso a questão das entrevistas e etc. E tem uma parte da Fabiana que poucas pessoas conhecem. Ela escreveu um livro, um livro de poesia. Ela é escritora, intérprete, compositora. Ela é um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu falei, gente, vou falar sobre o livro dela, mais sobre o livro dela, dentro do meu livro, porque será uma questão de literatura, para falar de texto literário, do que a parte de cantora. Claro que eu falo também dessa trajetória dela e daquilo que ela vem passando. O que eu citei ano passado que ela passou, porque ela faria o musical da Ivone Lara. Lembra disso? Eu lembrei quando você estava comentando, eu falei, será que foi esse musical? Eu não lembrava que era ela, mas eu lembro que teve uma polêmica que ia ser uma atriz branca, mas eu não sabia que era ela. Era a Fabiana. E a própria família da Ivone tinha escolhido ela, caso acontecesse alguma coisa, para ser a Ivone. Só que a produção, entendeu, achou que, na verdade, ela é branca demais e acabaram, e ela pediu para sair, porque ela sentiu isso. É, porque acabou ficando na mídia, né? Exato. Ela falou, eu fui dormir negra e acordei branca. E a família da Fabiana traz muito aquilo que eu falei anteriormente do ser brasileiro, porque o pai dela é negro, negro, e a mãe é louríssima. Sabe? Tem essa coisa dessa mistura. E ela é fruta disso tudo. E a Fabiana é simbista, a Fabiana sempre defendeu uma, sempre levantou a bandeira, sabe, da questão da raiz africana. Tudo que ela faz está muito voltado para a cultura afro. e isso me tocou profundamente na época, porque por um outro lado, por um outro caminho, eu também sinto isso na pele. De todas as vezes que eu fui questionado na faculdade, teve um... Logo assim que eu entrei numa estrada, eu também senti isso, porque a minha orientadora, quando eu entrei em sala para ser orientado por ela a primeira vez, eu esperava um negão entrando aqui. Olha só! Olha o que tem nessa frase, né? Eu esperava um negão entrar aqui. Falei, não, eu sou lourinho mesmo, de olho verde, mas apaixonado pela nossa cultura. Mas assim, o primeiro impacto dela foi achar, porque também tem esse outro lado, a gente vê um preconceito muito acirrado por um caminho, mas tem um outro preconceito que a gente também que é apaixonado e é branco, sofre quando você quer entrar, sabe, quando você quer falar, quando você quer mostrar o seu amor. E isso eu sinto muito, sabe, e eu percebi essa questão com a Fabiana e ela sendo mulata mesmo, sabe, representando o povo negro no Brasil, cantando samba e com uma voz, sabe, que ela só faz um movimento com a boca, a voz vai tomando, sabe, eu ficava olhando pra ela assim, ela cantando, sabe, eu saía de órbita, entendeu, nos ensaios e tal, e ano passado no próprio projeto, ela cantou e eu dancei. Olha, que legal! Eu voltei pro palco dançando e aí dancei e no final eu dava uma rosa pra ela enquanto ela cantava pra eu dançar. Então isso, isso tudo que vem acontecendo é um grande presente e ter essas mulheres todas na minha vida, a única coisa que eu podia fazer é uma questão de homenagem mesmo. E a Fabiana, eu acho que ela representa esse lugar, sabe, eu falo que ela é uma griot e um flanera ao mesmo tempo. Flanera é aquele que lida, sabe, com a classe mais popular, mas também com a classe mais alta e do mesmo jeito, né, eu falo que ela transita nas rodas de samba da mesma maneira que ela transita nos meios acadêmicos. Ela acabou de passar pro doutorado agora também em música, ela postou a notícia, ela já fez o mestrado dela. Na PUC que ela tinha feito? Ela fez na PUC e agora ela passou pra... Esqueci o nome da universidade. Santa Marcelina? Ah não, federal? Uma federal ou estadual daqui de São Paulo. Eu não lembro o nome agora, eu sei que ela passou pro doutorado. Acho que é o Nesp. É, pode ser. Acho que é o Nesp. Que legal, olha. É, pra fazer música. Então assim, ao mesmo tempo que ela tá lançando livro, ela tá lançando algo, ela tá trazendo um monte de coisa, ela tá pensando lá no doutorado dela, na vida acadêmica dela e isso eu acho muito bacana. Você sabe, tá nos dois lugares e eu sempre, na verdade, fiz isso também na minha vida. Eu nunca me distanciei da arte sendo um acadêmico. Então uma coisa sempre foi me levando pra outra e dá pra viver. Tem muita gente que diz que é muito difícil viver de arte no Brasil. Se a gente pular, se a gente não desistir, você consegue ir fazendo e vivendo, sabe? E foi isso que eu fiz na trajetória da minha vida e continuo fazendo. É, quando eu li no livro que você comenta sobre a Fabiana ser Flamé, eu me identifiquei muito, porque eu também, né, a gente trabalha com cultura, economia criativa, então assim, ao mesmo tempo que a gente tem com ela no YouTube, a gente também escreve projeto e a gente também faz pagamento. A gente vira nos 30, exatamente. E aí ao mesmo tempo tem as observações, né, que eu escrevo crônica, lancei meu livro também esse ano. Ah, que bacana! É, e aí as crônicas eu escrevo a partir das observações, que tem tudo a ver com Flamé. Nossa, eu achei incrível. e então, pode falar. Na verdade, né, quando você fala disso, eu lembro muito do, que está muito em voga agora, a questão do malandro carioca, né? Esse malandro carioca é o grande flaner que a gente tem no Brasil. Olha, eu nunca tinha olhado por esse ano. Ele nasceu, na verdade, esse flaner, esse malandro carioca de chapeuzinho, etc e tal, que agora foi, na verdade, falaram que era o Teplintra, né, que foi citado no Rio de Janeiro, por causa da eleição, etc e tal, né? Esse Zeplintra, esse malandro carioca é esse cara que lidava lá com a comunidade, entendeu? Falava com os marginais e conseguia as coisas e falava com os grandes políticos do século retrasado. Então, ele tinha acesso nos dois caminhos e por isso ele tinha tanta liberdade. Ele lidava com policial, ele lidava com traficante, ele lidava com bicheiro, ele lidava com samba, ele lidava com tudo. E, na verdade, tinha um tipo de discurso para cada tipo de pessoa, que é uma outra riqueza que a gente tem, o brasileiro tem muito disso, né? A gente se adapta, sabe? A gente consegue adequar o discurso, a gente consegue, sabe, conversar, a gente consegue olhar no olho do outro, ser entendido e fazer entender. Nós somos seres meio que, sabe, flaneiras o tempo inteiro, entendeu? E eu como professor, como artista, você também trabalhando nessa área, a gente o tempo inteiro vai se moldando, se readequando para conseguir alcançar os nossos desejos e sonhos. Sim. E aí, eu queria, então, finalizar com um depoimento, porque a gente já passou da uma hora aqui. Você comentou como foi que você criou o nome, né? Matriarcas, que, na verdade, veio assim. A gente tem um projeto que a gente vai lançar no final desse ano, começo do ano que vem, que me veio o nome lendo o seu livro Matriarcas. Ai, que bacana! É, é um projeto que a gente vai fazer uma série de vídeos sobre patrimônios culturais. E a gente está produzindo isso, enquanto eu estava produzindo os roteiros, a gente ainda não tinha o nome. Aí eu estava lendo também o seu livro. E fala muito de memória, de ancestralidade, e também de presente, e também de criar o futuro. E aí, eu falei, nossa, patrimônio tem tudo a ver com memória. E é para o público jovem que a gente vai fazer essa websérie. Aí eu falei, é isso, Memo Pop. Aí, o nome do projeto, Memo Pop, e a gente criou, eu até vou te mostrar aqui, a gente criou um jogo da memória. Que bom! Que aí, de um lado, tem os patrimônios culturais, e do outro, o logo que a gente criou, que ficou lindo. Que legal! A questão das sensações, olha. Eu também estou. É isso! É isso! É isso! Eu acho que é isso que faz a gente, sabe, continuar. Entendeu? O arrepio. O arrepio de alma. E, na verdade, assim, para finalizar isso, eu acho, a literatura afro, de um modo geral, eu vejo, né, a vejo como uma grande roda. E que sempre é possível colocar mais um. E trazer para dentro, sabe? Eu acho que é isso. Então, assim, você tendo esse insight, desse projeto, o meu livro já cumpriu, na verdade, o papel dele, que é trazer você para dentro dessa roda. Então, eu acho que é isso. Sim, nossa, cumpriu muito. Muito obrigada mesmo, André, porque, olha, indico para todo mundo que é uma literatura que, nossa, é necessária, sabe? Eu acho que a história africana tem que ser, sim, ensinada nas escolas que eu não tive, né? E a gente agora corre atrás. E aí, uma forma de correr atrás é o seu livro, sabe? Você é ótimo, eu fico lisonjeado. Parabéns. Então, ó, quem quiser baixar é só entrar no site da Riema, certo? Isso. E eu ainda tenho uma cota, na verdade, dos livros que eu posso oferecer. Então, quem quiser, na verdade, o livro físico, pode entrar em contato comigo através lá do Instagram, André Sampaio, através do e-mail, até através do grupo Prisma, que também constrói o Instagram. Esse Prisma é escrito com o M&M. Me peça o livro que eu passo o livro e chegar nas mãos de quem deseja, sem custos. Opa, maravilha. Maravilha, André. Muito obrigada, sucesso em todos os projetos. A gente mantém contato aí. Obrigada. Vamos manter contato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.